Música No último sábado, o São Paulo teve sangue frio e garra para vencer o São Lourenço da Argentina pela Champions League Basquete. O time brasileiro esteve atrás do placar durante boa parte do jogo, mas conseguiu virar com o lance individual de Jorginho no último segundo da partida e venceu por 78 a 75. Jorginho com 20 pontos, 6 rebotes e 6 assistências foi o cestinha e grande destaque da partida. Lucas Mariano com 16 pontos e 6 rebotes, Renan com 13 pontos e Jefferson com 10 pontos e 7 rebotes também se destacaram. Agora pela semifinal, o São Paulo pega o Flamengo neste domingo. Gabriel Novas será jogador do Red Bull Bragantino. O São Paulo fechou o negócio pelo atacante que estava emprestado ao Bahia e vai faturar quase 6 milhões a serem pagos à vista. A transferência foi acertada por 900 mil euros, o equivalente a 5,9 milhões na cotação atual. O São Paulo ainda ficará com 30% dos direitos econômicos do jogador. Em caso de uma negociação futura, porém, o São Paulo terá que repassar uma pequena parte de sua fatia para o empresário do jogador. Gabriel Novas tem 22 anos e foi artilheiro da Copinha em 2019, ano em que se transferiu por empréstimo a Barcelona B. Sem espaço na equipe catalã, ele acabou emprestado novamente ao Córdoba da Espanha. Na volta ao Brasil, ele passou por Juventude e agora Bahia. No Bahia, Novas tinha vínculo até o fim deste ano. Na temporada, foram cinco partidas e dois gols anotados. Na volta do Paulistão, o São Paulo goleou o São Caetano por 5 a 1 no último sábado no Monumbi, em jogo antecipado da 11ª rodada do Paulistão. Arboleda, Rodrigo Nestor, Reinaldo, Daniel Alves e Éder marcaram para o São Paulo. Luiz Castro fez o gol do São Caetano. Com a goleada, o São Paulo fica isolado na liderança do Grupo B com 10 pontos, seguido pela Ferroviária, que tem 7 em um jogo a menos. Agora o time volta a campo na segunda-feira, às 20h, de novo no Monumbi, para encarar o Red Bull Bergantino. Depois de quase um mês sem jogos oficiais devido à suspensão do Paulistão, o São Paulo votou os gramados em grande estilo. No último sábado, o time goleou o São Caetano por 5 a 1 em casa. Logo após a vitória, o técnico Crespo valorizou o período de apenas treinos e mostrou estar satisfeito com o desempenho dos seus jogadores. Para nós foi muito importante esse período de trabalho, uma situação que não é fácil, mas aproveitamos a possibilidade de trabalhar nesses dias. Acho que muitas coisas boas foram vistas na partida de hoje. Em meio a tantos compromissos em sequência, o comandante argentino valorizou as 5 mudanças que tem direito e destacou a importância de resolver as partidas o quanto antes. Está claro que o calendário é difícil, devemos aderir a essa situação, mas não penso a 4 jogos de distância. Passou o primeiro, agora vamos para o segundo, com tranquilidade. Agora vamos ver os atletas, principalmente aqueles que jogaram o tempo todo. É importante aproveitar as 5 mudanças que tenho. O jogo de hoje permitiu jogar em um ritmo um pouco mais abaixo, já que conseguimos a diferença no primeiro tempo. É isso que queremos. Finalizou! A noite do último sábado foi especial para o jovem Rodrigo Nestor. Além de ter marcado um dos gols da goleada de São Paulo sobre o São Caetano pelo Paulistão, o volante também teve seu contrato renovado. Ele rebateu algumas críticas que recebeu durante a semana. Sempre foi a minha vontade ficar. Recebi alguns xingamentos nessa semana e não pude me defender. Agora eu posso. Sempre quis ficar. O São Paulo é minha casa, gente. Não tinha motivo para querer ir embora. Afirmou! O jogador estendeu seu contrato com São Paulo até o fim de 2024. Ele também aproveitou para dedicar o seu gol ao seu avô que faleceu vítima do coronavírus. Alguns dias, infelizmente, recebemos a notícia que meu avô faleceu vítima do coronavírus. É um momento difícil na minha família. Hoje é aniversário da minha avó e gostaria de dedicar esse gol a ela. Ele está me vendo lá de cima. Esse nome atrás da minha camisa dele, o Nestor dele, finalizou o jogador. Outro. Tchau.